Tinha Helena e uma viola E um canário na gaiola Que dobrava o seu cantar Muitas plantas na baranda Onde o vento igual ciranda Punhas flores a dançar E de fronte da casinha Também tinha Rio bom de se pescar Terra boa, gado forte Era dono de uma sorte Invejada no lugar Mas chegou lá na cidade Mulher flor em bolsidade Mariana parecida Pra ensinar pra meninada Que além de boi boiada Tem o beabá da vida E o amor foi pouco a pouco No seu peito de caboclo Brincando de machucar Pois é vento, cabeçudo Sem saber que tinha tudo Começou a procurar Esqueceu-se do roçado Da casinha do seu gado E entregou-se pra bebidas Sem saber que era bobagem Por mais flor numa paisagem Que já era tão florida Hoje o vento não ciranda Flor nenhuma na varã A viola embudeceu O canário já não canta Como Helena que se espanta Sem saber por que perdeu Pois é vento, foi criança De brincar com a esperança De ter tudo nessa vida Mas depois, por vaidade Trocou a felicidade Por Mariana Aparecida